Música O prefeito Adelsindo, juntamente com a vereadora Wilza, o arquiteto Dionísio e o vereador Evânio, esteve no pontal aqui do Araguaia, no posto fiscal, analisando uma possível área que poderá ser construída uma rampa náutica. Prefeito, é uma emenda do deputado Eugênio a pedido da vereadora Wilza. Onde o senhor deseja construir essa rampa? Fala pra nós. Sim, nós estamos discutindo, a vereadora Wilza trouxe recentemente o deputado Eugênio ali na nossa prefeitura e nós discutimos e ele destinou a emenda de 200 mil reais pra rampa náutica. E junto ao anseio e à necessidade, a gente com o Dionísio já tem um projeto aqui no posto fiscal, igual o governador prometeu pra nós, que vamos fazer a entrada do Mato Grosso aqui. E a gente está discutindo com o Dionísio, que entende bem, está aqui a vereadora, está o vereador aqui pra ver onde é o melhor local, pra fazer um negócio mais amplo. Além dessa rampa, a gente já inclui o projeto que o senhor Dionísio está viabilizando pra cá. Mas estamos estudando ainda, está no forno, está sendo preparado pra sair um negócio bem legal pra população, né vereadora? Sim. A vereadora Wilza, que é do partido do doutor Eugênio, PSB, que atendeu o pedido da senhora, isso? Sim, graças a Deus a gente tem sido ouvido aí e o deputado Eugênio esteve aqui, veio contemplar aqui o nosso município. E nós estamos todo mundo aqui ansioso com essa rampa. Os moradores vêm falando sempre dessa rampa aqui, que é um anseio de muitos anos atrás, que a gente tem esperado aqui em Pontal do Araguaia. Porque a gente mora entre dois rios, né, que só Barra tem, Arragar, de Pontal, nunca houve essa discussão de rampa aqui. Então agora veio uma hora muito boa e o deputado tem juntado a gente e agora nos atendeu. Dionísio, é possível fazer uma rampa aqui nesse local onde o prefeito e a vereadora estão observando hoje? A rampa está praticamente pronta, né, porque o declínio é perfeito. A gente simplesmente vai botar um concreto, né, e estabelecer as medidas necessárias para a manobra das lanchas. E ele vai ainda contribuir muito, essa rampa náutica, com o projeto que a gente tem aqui para essa região, nesse posto fiscal e a gente vai fazer aqui um restaurante, um mirante, vai ter uns decks de lojinhas, de artesanato, sabe? Aqui vai ser um lugar agora muito movimentado e essa rampa vai ser um atrativo a mais para esse projeto de revitalização aqui da entrada do Pontal.